O Seminário de Estudos Medievais O Enrique é investigador do Seminário Agostin Moros, que ficou de História Antiga e Medieval da mesma Universidade, acho que pronuncia corretamente. Fez instância de investigação na Universidade de La Rochelle e também de Bolonha e trabalha temáticas como as oligarquias urbanas e as relações das sociedades com o meio ambiente. Bem, tem trabalhado-se a estudar estas últimas temáticas com o curso do ArcGIS e procura agora atualmente expandir os seus conhecimentos e o seu trabalho também nesta área das humanidades digitais. Sem mais demoras, irei passar então a palavra ao nosso conferencista e me agradecendo mais uma vez, em meu nome e também dos organizadores, o Mário e a Catarina, por ter aceito convite. E também ao Ricardo, por mais uma vez, nos chamar este encontro. Obrigado. Muito obrigada. Em primeiro lugar, agradecer tanto a Gonzalo, como aos organizadores, como ao Instituto, a oportunidade de estar aqui. Me disculpe por falar em espanhol, mas eu vou tentar falar o mais claro possível. Leeré para evitar correr um pouco. Mas, como já vos contado, depois de tantas horas de caminos, falando de caminos, nós estamos um pouco cansados. Então, eu vou tentar ser o mais didático possível, falar o mais claro possível e tentar que o tema seja o mais entretenido. O tema que traigo hoje é a gestão dos recursos públicos na Andalucía Atlântica no final do século XV. Puentes, caminos e infraestruturas portuárias. O tema parece muito ambicioso, de um momento assim foi, mas, desgraciadamente, de infraestruturas portuárias, mais além dos fenômenos arqueológicos, de que não falaré. Porque, desgraciadamente, para a época medieval são um pouco os trabalhos para Andalucía Occidental, algo diferente que se há para Andalucía Oriental, graças a um trabalho especialmente do professor Malpica, mas, para Andalucía Occidental, sim há muitos trabalhos sobre fenícios e romanos, mas, quase nada sobre historias medievales. Então, realmente, não vou entrar por aí, não vou dizer quantos me dão os puertos, quais eram as dimensões, primeiro, porque não me dão mais estudar e, segundo, porque realmente são poucos os trabalhos. O Brasil, eu vou falar muito mais sobre puentes e caminos, principalmente a partir da documentação da cidade de Jair da Frontera, para explicar o porquê, não é porque seja a nível de custo personal, ou porque a minha tese, em este caso, é sobre essa cidade, mas porque é a única cidade do entorno que tem uma documentação, o seguinte, é importante para trabalhar este tema. No resto, é documentação regla, muito parcial, documentação senhoria, mas que não o permite. Em primeiro lugar, o espaço um pouco. Deixe um pouco que era a Andalucía Atlântica, esque-se um pouco dos pontos, não é que haia um puerto mais importante que outros, mas a nível assim, Andalucía Atlântica é isto, é a dizer, o que vai desde Ayamonte a, poderíamos falar, a lo que é na costa de Tarifa, a Bahia de Gibraltar. Qual é o problema que nos encontramos? Que toda a maioria das villas de Huelva, e para o sur, para o que seria el Gibraltar, o Tarifa, etc., a documentação é escasa ou nula. Algo há de registro antológico, mas pouco documental, documentos muito puntuales. O motivo, agora o explicarei, porque eram villas de senhoria, a grande maioria. A diferença de Jerez, que é uma cidade de Realengo, e as circunstâncias da conservação serão diferentes. Este é o espaço no que me centraré em estudos, que já de por si é amplo, é a Bahia de Cádiz. A Bahia de Cádiz é o gran polo comercial junto a Sevilla, de lo que seria a Andalucía Atlântica, e, em menor medida, seria a Bahia de Huelva. Dentro de lo que seria a Bahia de Cádiz, há três grandes núcleos de referencia. O primeiro, Cádiz, que, sem dúvida, já é do siglo XIII, mas a partir do siglo XIV, será o enclave que une o Mediterrâneo com os portos do norte. É muito habitual, já, a galera veneciana, nessa ruta, no que se chama a Ruta do Coniente. É a dizer, Cádiz era o ponto de clave de todas as paradas. Muitas vezes, depois de Cádiz, vão a Lisboa. Mas o ponto de referência de lo que era a Costa Andalucía sempre será Cádiz. O segundo puerto de referência será Sanlúcar. Sanlúcar é o chamado antepuerto, aunque realmente a vida de Sanlúcar é, não somente, um antepuerto de Sevilla, tem uma vida muito importante, mas a partir do siglo XIV, já é uma vida de senhoríos. O senhoríos dos buques de Midasidonia, possivelmente os senhoríos mais importantes, não da Andalucía, mas do todo o Reino Castellano. O que dá uma série de problemas a a corona castellana e, desgraciadamente, a consideração de documentos para estudar tanto o porto como os caminhos e os puentes desapareceu. A terceira cidade de referência é o porto de Santa María, outra cidade também, que, a partir de... muito tempranamente, entra também em senhoríos, neste caso, na casa de Midaseli, e, desgraciadamente, também se perdeu a maior parte da documentação medieval, mais além de alguns documentos radio-segurriais. Em Cáli também se perdeu documentação, salvo a catedral inicia, porque em 1596, uma flota andro-holandesa asaltou a cidade, era um habitual que se acertasse toda esta zona, então, ao final, perdeu a documentação. E o núcleo de referência é o de as fronteras. O de as fronteras está no interior, um clima muito menor para a conservação dos documentos, uma cidade que não sufriu dos assaltos, porque era uma cidade de caráter camillerezco, com uma boa fortaleza, com uma elite que, por diversas circunstâncias, não entrou neste tipo de problemas do século XVI e XVII, com o tema da pirateria, então, a documentação se acertou. Documentação desde o final do século XIV, e inclusive documentação muito pontual do século XIII. Documentos que estão seriados no final do século XIV, tanto notariales como cartas capitulares. O que nos permite estudiar de maneira muito progresiva e de maneira toda a normativa, todas as diferentes atuações, tanto a nível portuário como a nível de caminhos e puentes. Mas o espaço deste, claramente, o que seria a vallada de cádiz e o espaço de acervo da letra e a cidade de Jerez da Frontera, que é o término que señala aqui, e que o veréis muito melhor, é o término que está em gris, se vê bem, aqui não se me põe bem a imagem, mas a cidade de Jerez da Frontera é tudo isto, este era o término de Jerez, o término realengo. O resto, independente da marca, não ia entrar aí, era senhoria. É a dizer, Jerez era a única cidade de realengo com um grande termo ao longo da Vajerade Media. Isso significa que os reis dan um impulso para que essa cidade crezca frente ao resto. Logicamente, depois Cádiz era uma cidade de realengo, durante o período estive cambiando de mar. então Jerez realmente foi a grande cidade de realengo, a grande cidade onde os reis dieron toda uma série de grandes recursos, um grande interesse, e isso explica, unido a a conservação mais fortunada da Comunitação, que será o centro e eje desta ponência. também porque o término é o mais amplo de toda a província. Se realmente, aunque Jerez não é uma cidade portuguesa assim, isso é o tenho que remarcar, mas é uma cidade que vira hacia o Atlântico, é a grande produtora de cereal, a grande produtora de vinos, a grande produtora de produtos derivados do canado, e sobre todo, tem a rede de caminos mais importante, porque a partir de Jerez, que é a grande produtora, a distribuidora, há uma grande rede de caminos, de puentes e toda uma série de bancaderos secundários. O porto de Cádiz, vamos pensar um pouco por estes portos que a documentação é menos conhecida, ou é quase nula, praticamente, mas é muito interessante. O porto de Cádiz, porto de referência, é a dizer, agora que estamos aqui em Lisboa, é muito habitual as conexões Cádiz-Lisboa-Puertos do Norte, já seja Flande ou Portos Inglés, desde o Mediterrâneo. Cádiz é um ponto de referência, como também o foi Lisboa, para qualquer comunicação do Mediterrâneo-Atlântico e do Atlântico-Mediterrâneo. O porto de Cádiz, que aqui o vemos, o Cádiz é um ponto de referência que é uma cidade muito pequena. Se diz que Cádiz, que se atualmente é uma cidade pequena, é uma pequena isla, naquele momento não tendria muito mais de mil vizinhos. É a dizer, estamos falando que naquele momento era uma cidade que vivia praticamente das atividades comerciales, pesqueras, mas que realmente é uma cidade muito pequena. Em comparación da cidade, que agora é mais tarde, de Jerez, eram 8 ou 10 vezes maiores. Do porto de Cádiz não sabemos praticamente nada, porque os barcos, as infraestruturas portuárias eram mínimas, principalmente uma baixa, uma playa, onde desembarcar. mas não a somente aqui em Cádiz, passam diretamente na maior parte da Europa. É verdade que, a partir do século XV, em lugares como Flandes, já havia incluso grúas, já havia muelles de madera, muelles de pedra, e no Cantábrico, já havia referências, tanto no Golfo de Vizcaya como no Cantábrico, a partir do século XV, de referências de muelles de pedra, mas é verdade que, para o caso de Andalucía, a maioria das referências são de playas, algum lugar onde... mas realmente não há referências a infraestruturas portuárias como tal. Algum almacén, algum faro, aqui temos um faro, faro que, a partir de... aunque há referências anteriores, não será até o final do século XV quando realmente há toda uma série de informes por parte do Conselho para que a corona permita que, nos impunos reales, se cedam certas partes para construir o faro. É a dizer, isso é uma coisa que explicaré com atenção. Se supone que tudo o que está dentro do término de uma cidade deveia manter uma cidade. Já se há caminou, já se há puente com infraestrutura portuária. Mas a cidade, as haendas municipais, não podiam manter. Não havia capacidade. Se hoje em dia, me ha passado, hoje, vindo com o carro, por mim, tanto as carreiras secundárias, é a dizer, quando saí da carreira de Cádiz a Sevilla, na carreira principal, quando começava a ir por a Sierra de Aracena, quando passei a fronteira portugal, todas aquelas carreiras secundárias, algumas das que passei, tinha uma... um suelo, um piso que nada se parece ao que eu visto ao redor de Lisboa ou ao redor de Sevilla. Isso mesmo passava. É a dizer, se nota, lógicamente, uma grande cidade tem uma capacidade de inversão em construção de carreira, de caminhos, de puentes que não têm cidades secundárias. A isso devemos sumar que a grande maioria de estes caminhos eram caminhos de arena e as infraestruturas portuárias eram precárias e de madeira. A diferença do mundo romano, que por isso a maioria dos trabalhadores que buscam calzadas e caminhos são especialistas no mundo romano. Mas é que no mundo romano é fácil encontrar calzadas, mas essas calzadas romanas eram somente os grandes caminhos. O mundo romano utilizava caminhos secundários e eram caminhos que hoje em dia são as vias pecuárias. E esse é o grande problema. Estamos buscando uns caminhos de piedras que na edad media, algumas coisas puntuales, não existiam. As calzadas, como era explicar, se construía simplesmente para salvar lugares onde eram pantanosos, eram lugares onde por motivo de algum arroyo se echava piedra e se situava melhor o piso, mas realmente não era habitual que o caminho não fosse verdade. O porto igual, era um lugar onde havia uma zona apropiada, novamente uma boa playa para desembarcar. Em caso de Cádiz, os barcos estavam na escena da da Bahia, assim, no meio da Bahia. Os barcos se quedavam em vez de da Bahia pequenos batelos, barcos pequenos e vão tanto ao o porto de Santa Maria como a cidade de Cádiz. Simplemente isso. É a dizer, em todo caso, havia alguma pequena instalación, almacén, algum pequeno lugar para construir o barco, uma pequena tarazana, tanto em Cádiz como no porto, mas nada mais. É a dizer, não há referência à grúas, não há referência a outras instalaciones, não é que não existissem, mas parece que fosse habitual como se ocorria no norte do O. O caso de Jerez é muito diferente. Jerez não tinha um porto tão importante e tão reconhecido. O portal que vemos é a cidade de Jerez, é uma vista de 1567, é algo tardíaco, mas se veis aqui a cidade de Cádiz, está a cidade de Jerez. Jerez é uma cidade que tinha 8 mollas, 2 arrabales, tinha grandes construções, era uma cidade muito amplia, era uma cidade que podia rondar a finales do século XV, fácilmente os 15 mil vecinos, mas sua porto estava a 4,5 km. Isso era um problema. É a dizer, a grande cidade productora tinha um porto a 4,5 km. O problema é que, ademais, esse porto estava distanciado ao meio do rio do que era a área de Cádiz, mas o problema é 4,5 km. 4,5 km e o vemos ao fundo no rio Guadalete, que era um rio que realmente tinha um problema de calado também, é a dizer, que só podia subir o rio barco de pequeno calado, como as calabelas ou barcos menores. Aí o vemos, e hoje em dia, é uma zona que, quando se inunda, se os caminhos medievales eram complicados, hoje em dia ainda podemos ver as imagens, quando se inunda, aqui vemos o portal, toda a zona do marcarreiro, tanto como a zona dos caminhos, se inunda. É a dizer, são constantes as referências documentais a partir de 1409 e 1530, são mais de 50 ou 60 as referências que há a problemas com os caminhos, e precisamente este caminho, este caminho que unía o que seria Jerez com o portal. A parte do portal, que era o porto mais importante de Jerez, havia outras embarcadoras menores como o porto Franco, Canteras de Abajo ou o porto de Alvento no norte. É a dizer, havia lugares onde se descargaban os produtos do agro de Jerezano, mas qual é o problema? O problema é que todo isso se conecta com a rede de caminhos. Esa rede de caminhos é a que está en roxo, bueno, se está en roxo, esa é a rede de caminhos principal de la ciudad de Jerez. É uma rede radial que une a cidade de Jerez, a gran productora, a cidade de Realismo com todas as villas portuais. O mesmo, lógicamente, as villas portuais tendrían também vías de comunicación. Esas vías que se conhecem bem, esas vías que desde o siglo XV, possivelmente, desde o XIV, são as mesmas a que até o siglo XX e as grandes transformações do siglo XX são os mesmos caminhos. Prácticamente, os grandes caminhos que depois alguns se han convertido em carreteras sigam a mesma descrição que os caminhos que estão no roxo. São muito poucas as variáveis. É a dizer, os caminhos que unían poblacionais, os caminhos principais são os mesmos. Onde estão os cambios? Esos caminhos menores, Esos caminhos que estão no marrom e que são realmente os mais interessantes. São os que unen a cidade com tudo o que seriam as instalaciones agropecuárias de os membros tanto da elite de mercadores como se antes. Vemos uma rede radial, mas uma rede onde o maior cúmulo de caminhos não é que havia caminhos secundários, mas o maior cúmulo de caminhos rodeando a cidade. E a grande também, aí vemos como, e isto é muito interessante, todo o que está aqui em blanco, que aqui, desgras, não se vê, estas são todas as alcantarillias que eram, como se chamava, as documentações, os pequenos puentes para salvar a rollo. É a dizer, os vemos que estão sempre aqui no sur, cerca do gran rio, que é o rio Guadalete, e sempre para salvar, aí vemos, estes passos, tanto de arroyos como de o que seria o rio Guadalete. É a dizer, aqui, em todo caso, para salvar o arroyo, ou se vai de aba, é a dizer, se buscava uma zona do passo mais sencillo, ou se echava piedra, o que se chama construir uma calçada. É a dizer, era o mais econômico, é a dizer, um lugar onde arroyos se echa piedras e se tenta fazer o piso mais seguro, porque há muitas referências que os bueyes hundiam, que as mercaderias não podiam passar, mas onde a inversão foi mais grande foi aqui. Não era um tema baladinho, um tema singular, senão que houve uma grande pressão por parte tanto dos terratenientes como dos mercaderes para conseguir que aqueles lugares que vinculavam a cidade com os embarcaderos, aqueles lugares que permitiam a saída dos produtos, aqueles lugares que permitiam a eles, lógicamente, sacar beneficios que tinham que estar bem, tanto a nível de caminos como a nível de vías de comunicación de fuentes, pois tinham que estar bem aperto eixados. O resto, aí, se tentava tapar o boquete quando se podia, é a dizer, tem a pressão, tem que echar terra, tem que echar piedra. Sin embargo, as grandes inversões de uma hacienda que sempre estava mal se reducen aqui. Esta é a zona, é a dizer, e este é o caso, e hablo de uma cidade de Jerez que era importante, é constantemente, cada ano, chegamos no invierno, chegamos na riada e havia que reparar todos esses pequenos fuentes. Por o qual, hoje em dia, um baza, até pouco, acaba de haver também uma riada e se tem que reparar também, é a dizer, toda esta zona se inunda, é a dizer, esta zona de aqui, de lo que é o Guadaleste se vuelve a inundar e de los arroyos, é a dizer, este é um problema que segue, todos os anos, ou os anos que não há maiores inundaciones, se echa a perder tanto os pequenos embarcaderos como parte de estes, alguns estão ainda nascidos, pequenos caminhos e já, não dizem nada dos caminhos rurais, é a dizer, é o problema, hoje em dia ainda vamos a, a lo que seria o término de Jerez, eu passei muito por esta zona e se siguen utilizando por os pastores, as vías pecuárias e também para para a salida e entrada de as grandes fincas se utilizan esses caminhos, caminhos que, em sua maior parte, podido reconstruir, essa é a parte que queria mencionar, que é um do meu dia de investigação é a reconstrução de tudo isto a partir dos sistemas de informação geográfica, é a dizer, do que seria o uso para as humanidades da cartografia digital, do sistema de logística, e isso é claro, é a dizer, eu tenho essa documentação, eu tenho essa documentação de arquivo, eu tenho essa documentação, muito bem, em muitos casos vem a topo linha, essa topo linha que eu posso reconstruir, tenho também, inclusive, algumas referências arqueológicas, mas isso tem que transparar logística, por que? porque o giz nos dá uma visão muito mais clara, no momento em que eu fui colocando toda essa informação, esses bits, esses pontos, que desgraciadamente não se ve, mas quando se pinchava, saía a documentação, saía uma série de fotos, saía uma topo linha, topo linha que, na maioria dos casos, leva como mínimo, é fósil durante 600 anos, é verdade que, a partir dos anos 60, se perdeu grande parte dessa topo linha, mas, graças aos mapas de princípios do siglo XX e finales do siglo XIX, essa topo linha medieval se mantém, isso nos permite perfectamente situar toda a problemática de infraestrutura, problemas de caminos, problemas de fuentes, problemas de infraestrutura, etc, etc, por não entrar em outros aspectos, como seria o tema de cultivo, produção, todo o tema de, o tema de utilizar dos XIX, mais além da ser, e isso é uma coisa, essa fotografia poderia ser melhor, mais detalada, possibilmente mais bonita no sentido estética, mas não era o objetivo, o objetivo é que todos esses caminos foram comprovados, como o uso dos XIX, como o uso da arqueologia, e como o uso da cartografia histórica, e isso é uma coisa da que vamos defendendo, não só eu, mas no seminário que eu estou toroco, a que eu estou trabalhando, é a importância do XIX, a cartografia não é para que salga algo, que sim, se é estético e bonito, sim, que já de por si, no caso das medievalistas, nos faltam mapas, desgraciadamente, não temos mapas em nossos livros, abrimos os livros, e não sabemos onde estão as coisas, a Bahia de Cádiz não está em qualquer sitio, já não digo só aqui, digo os alunos, que não sabem onde está, eu digo o caso de Cádiz, Lisboa, ou qualquer um pequeno pequeno pobo, mas as grandes cidades da Península Ibérica ou da Europa não sabem se situar. Abrimos um livro e durante 300 páginas não há um mapa, as coisas ocorrem em um lugar, mas sim, vamos para somar, não somente para olhar algum lugar, mas para precisar, georreferenciar esse lugar. Se há uma documentação, principalmente, hablo do caso de Gé, porque é a mais rica, que desde o siglo XIV se fala de uma toponimia, habla de uns problemas e há alguns problemas que ocorrem nesse espaço, vamos a esse espaço. Depois vendrão os arqueólogos, e nesse caso, temos um grande déficit que nos damos arqueólogos para essa zona e nos ajudarão a compreender melhor a realidade, mas nos faz falta situarmos um espaço, e um espaço real. Colocando pontos, como eu digo, colocando pontos, eu podo reconstruir uma parte. E ao colocar esses pontos, me dou conta que as grandes transformações de infraestrutura, se situariam no sur. Se não, como eu diria, há um puente que se construiu em X, mas quando você vai colocando no sitio exacto, você vai vendo essa realidade. Esse é um mapa muito bonito do século XIX, do século XX, mas com dados do século XIX, em que se esconde toda a topolínea desde que praticamente a grande maioria da topolínea medieval se conserva. E volvo, essas são restas das casadas romanas. A maior parte das casadas romanas que transcurre por o que seria a atual polícia de Cádiz se conhece muito bem. Os arqueólogos se han dedicado a buscarla, a encontrarla. Não sabemos nada, ou praticamente nada, sobre os caminhos medievales. Por que não deixam rastro? Ou se deixam rastro, não é um rastro tão... 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 llamativo, por me dejarlo a ponerse outra palavra, que... Sim, o único que eu tenho podido encontrar, e isto sempre é... Estos são os caminhos, este é o caminho atual. Este é um de muitos caminhos, este é o caminho, o vemos aí passando por cima e abaixo há uma alcantarinha, uma alcantarinha de origem medieval. Este é o caminho, não creio que se fosse muito diferente do caminho que eu encontrei ao meio medieval, mais além de outras questões. Estos caminhos se inundavam, estes caminhos tinham problemas cada vez que estava cerca de uma alagona, esa alagona crescia, depois o passo de carreta, o passo de... se perdiam. Eu passo ao tema mais personal, mas o que eu acho interessante muitas vezes por exemplo, eu todos os fins de semana vou ao campo, e estou indo ao campo, muito cerca de Jerez, entre Jerez e Porto Real. O caminho, cada vez que lueve, nos digo uma grande lluvia torrencial, se echa a perder, e o coche não tomou e o passa. que seria uma carreta medieval com essa rueda, se não passa quando... uma luvia normal. Eu acho que muitas vezes tem que estar em consciência dessa realidade e quando se lê os escritos medievales de finales do 15, no que diz um vecino, é que não posso passar com minha carreta desde a minha propriedade de Olimar até a minha porta. Então, nesse momento, se entende, eu acho que muitas vezes se vamos ao terreno, saímos do documento e vamos ao terreno, entendemos quando se explica é que essa luvia não nos permite passar com a carreta. Passa com uma carreta, hoje em dia, por esse caminho, arreglá-lo e ao mês seguinte, depois da luvia, passa outra vez. É muito habitual e praticamente anual que o mesmo caminho sofra os mesmos problemas. E depois vayan com pala, vayan com pincos e arreglar o problema. Le dizem a os carreteros, dizem a os comerciantes, ir com pedras, ir com arena, é muito habitual. O consejo obriga a todos os carreteros que uma parte de suas carreiras vayan com mercancía e outra parte vayan com pedras ou arreglar para reconstruir os caminhos. Eles obriga, já que usais públicamente os caminhos, também este é obrigado a pagar. Se os caminhos são públicos, mas como a hacienda não tem, o rei deriva com os impuestos, os próprios transeúntes, os carreteros estão obrigados. Mas é interessante, os caminhos principais, os caminhos radiales que uniam as populações, os podia pagar o consejo do rei. Aqueles caminhos que iam a propriedades agropecuárias privadas, os tinham que pagar os usuários. E aí está a picaresca. Quem os pagava? Normalmente pediam que se arreglasen ou se construíssem de novo os grandes propietarios, mas seriam os pequenos campesinos os que tinham que pagar também. Para os grandes propietarios não era nada, mas para os pequenos campesinos com parcelitas aí sim tinham que ser um grande. É a dizer, que realmente os caminhos estavam a la ordem de praticamente dos grandes beneficiários, que eram os grandes terratenientes. Eles apenas aportavam o mesmo que outros campesinos, mas tinham um caminho. É a dizer, que é curioso que ao final quem se beneficia? Pois se benefician ao final os grandes terratenientes, que eram os dueños dos beneficiários de estes caminhos de los carretas e também dos grandes caminhos secundais porque eles obrigavam ao resto dos vecinos a pagar o seu caminho. É como se de repente eu adquirei uma carretera que é uma minha casa com minha finca e quem é para cá? Para todas as pessoas que tenham aí uma casa certa, aunque seja eu o que quer ter o caminho para mim. Este é muito interessante, volvo outra vez, repaso a o que dizia, a cidade de Jerez e o portátil. Esta linha negra representa os 4,5 km que separam de uma cidade de sua porta. 4,5 km por caminho cheio de areia, cheio de problemas, cerca de lagunas. É a dizer, 4,5 km em carreta para transportar os produtos da cidade ao porto eram 4,5 km ou do porto a cidade ou máis. Porque, é verdade, algumas propriedades de jantos pecuária estavam cerca do rio. Mas o mercador pretón, por exemplo, porque acabo de estudiar recientemente este com o professor Michel Mochacá, de como os retornem el día de aquí e sustentas, en Jerez, 4,5 km son 4,5 km que hay que descargar pagarle ao carretero. É a dizer, o carretero, ademais, cobra mais se o caminho está peor, assim o dizem, se o caminho está peor, cobra mais, lógicamente. Arreglarme o caminho, porque se non o arreglari, eu cobrarei mais, lógicamente, porque tardo mais tempo. E, ademais, o bueira se perde. E eles dizem, é que se pasamos por caminos que son malos, caminos difíceis, caminos encharcados, caminos llenos de agua, os bueis se pierden ou se dañan, que é o único problema. É a dizer, un buei poderia ir andando ou os burros, ou os asnos, e hacerse daño, por lo cual perjudicaba. É a dizer, que vemos que realmente, se unha cidade portuária tene seus problemas, unha cidade como é, que vive tamén do mar, pero que está león do mar, tene uns problemas maiores. Sin hacer cifras, porque non vengo aquí a arreglaros de números e creo que non me interese, unha boa parte do presupuesto da cidade se gastaba en arreglar caminos. Unha boa parte do presupuesto da cidade se gastaba en arreglar ese caminho. Ese caminho e todos os puentes que haviam, unidos, lógicamente, á infraestructuras precarias. É a dizer, estamos hablando que realmente a la ciudad le costaba moito dinero, moito dinero tener ese caminho que unía a la ciudad con su puerto de referencia. Por iso, que hai que ver eso, porque a lo mejor vemos los caminos, pero hai que ver cuanto peso tiene un camino dentro da economía urbana. E nos damos cuenta que a ciudad tiene unha preocupación e tene un gran gasto. Tene un gasto possivelmente maior a outros temas que podemos pensar que era máis importante. Pero hai unha gran importancia no mantenimiento da infraestructura portuária e viaja. Vemos este puente, este puente é de 1530 o 36, pero este puente que é de aquí que se sitúa muy cerca del río en el río Guadalete, muy cerca del portal, no se construye hasta, ya comienzo de lo que llamamos la edad moderna en España, pero hasta el momento se badeaba y vemos al ganado. Esto es el definitivo del siglo XX. Así se pasaba. Si el día era bueno perfectamente cuando el río venía mal era imposible pasarlo. Es decir, que realmente vemos que era muy problemático el tema del comercio y el comercio estamos hablando aquí de en este caso. Aquí pongo otros puntos, esto es mi primero cuando empecé con Google antes de Google Earth, antes de empezar con Agri, todos esos puntitos que además están en su momento hay que agradecer al blog de Tornajerés que es el que empezó son todas las referencias que hay a alcantarillas o puentes, es decir, pequeños pasos sobre arroyos. Y la verdad es que a nivel arqueológico hicimos un trabajo y ahí está colocado y siempre lo sitúo, siempre al sur como vemos. Y volvemos a situar y quiero además hacer hincapié, no quiero extenderme mucho, pero de la peligrosidad y de lo complicado. Ahí vemos un arroyo. Ese arroyo actualmente. El arroyo de Matarocines mata a Rosines. Rosines es como se dice en caballo. Matarocines. Es decir, ¿cuántos caballos, cuántos problemas nos darían? Y el arroyo de Guadalajaca. ¿Vale? ¿Qué estamos habiendo aquí? Pues aquí estamos habiendo un problema. Eso hay que pasarlo con mercancía. ¿Cómo lo pasamos? Pues construyendo esos puentes, ¿no? Porque ahí ya calzadas tirar piedras poco más. Pues esos son los dos grandes arroyos que le dan problemas a estos arroyos que están colocados aquí, ¿vale? Esta es la ciudad de Jerez, el Guadalajaca y el Matarocines. Eran los dos que unían a Jerez con la ciudad del puerto de Santa Maire. Era un problema. Porque si de por sí era importante intentar sacar la mercancía por el río, cuando por el río no se podía sacar y empezaron por tierra porque me interesaba. No voy a entrar en detalle. Y esos dos arroyos, el Guadalajaca, el Matarocines, aquí lo vemos, no lo permitían. Pues constantemente hay que reparar esos puentes. Todos los años hay referencias y sobre todo cada cuatro o cinco años cuando había un gran problema, una inundación, motivos X, pues había que reparar. Y vuelvo a hacer hincapié y iba a entrar en detalle, pero entre el cansancio y porque creo que no es el momento, es muy bonita la descripción de cuáles son los trabajos de reparación. Lo habitual es que un miembro del consejo, lo que se llama en Castillo un regidor o un jurado, se acercase y presentase ya sea directamente por petición de un vecino, la queja, es decir, para pasar el arroyo de Guadalajaca o el arroyo de Matarocines no se puede porque está destrozado por motivos X. Esto iba al consejo. ¿Qué hace el consejo? Ver si había dinero. La respuesta habitual es que no tenemos dinero, buscaremos dinero. Lo primero que se hace, pedimos dinero al rey. En muchas ocasiones el rey permitía que alguno de sus impuestos reales se derive. Pero no era muy habitual porque el rey necesitaba hacer su guerra, estamos hablando de que al final del siglo XV está la guerra de Granada y hay que construir otras cosas y hay que entender también que los reyes católicos fueron los grandes impulsores de construir caminos y además de financiarlos. ¿Por qué? Porque cuando hicieron la guerra de Granada se dieron cuenta lo complicado que era ir avanzando con todo ya en ese momento había continuación de cañones, etc. Y fueron construyendo caminos en su avance. Se dieron cuenta en el camino se dieron puentes y en la nueva ley de los corregidores de finales de siglo XV y principios XVI empezaron a decir toda una serie de normativas para que los caminos se mantuviesen bien y se construyesen los principales puentes. los reyes católicos se dieron cuenta después de la guerra de Granada se dieron cuenta que era necesario porque se aceleraba mucho y ellos estuvieron en la guerra y se dieron cuenta de los problemas. Pero bueno para cuando un consejo querían un camino un puente sobre un pequeño arroyo los primeros decían vamos a pedir dinero al rey a veces el rey sería un impuesto para eso la segunda opción la derrama que lo caen entre todos los vecinos si el camino era real es decir era un camino que unía poblaciones o unía puertos en ese momento si se podía hacer la derrama entre todos los vecinos si el camino era por cuestiones privadas para ir a una propiedad agropecuaria que sea de una derrama es decir un reparto derrama reparto entre todos los vecinos del lugar como ya comentaba las quejas eran numerosas y cual era la solución pues el terrateniente de turno el beneficiario iba y pedía un permiso para obligar a todos los vecinos de la zona a que pagase y se pagaba más allá de después de eso una vez que se tenía el dinero se mandaba a un obrero a un maestro albañil a que se dedicase a la obra y se le escribe minuciosamente el gasto cuánto cuesta cuántas piedras son cuánto material son y después se remata ¿cómo se remata eso? pues vienen diferentes maestros albañiles y el que vaya a pagar menos a ese el que por la obra cobre menos ese es el que va a hacer la obra ¿qué significa? pues que al final pues muchos de estos puentes se hacen de mala manera se hacen rápido y a los dos o tres años hay que reparar si de por sí hay problemas porque es una zona complicada porque hay mucho la lluvia etcétera muchas veces se hacen esta obra rápida y la más barata posible en muchos casos se construye de piedra de madera y después posteriormente al final del siglo sería de madera pero con todo pues como podemos ver aquí estos son reconstrucciones de reconstrucciones de reconstrucciones es decir constantemente el sillar medieval se ha ido reparando constantemente es decir desde poca remada muchos de esos caminos posiblemente fuesen los mismos y se fueron reconstruyendo vemos que son puentes muy sencillos puentes para salvar arroyos pero con puentes que necesitaban constantemente vigilancia y reparo para eso se creó una figura se llama el diputado de los términos de los que eran muy habitual a los que había otras poblaciones que eran personas que todos los años daban una vuelta alrededor del término para ver los desperfectos iban haciendo una relación de los desperfectos esto es una obligación que incluye los reyes católicos a finales del siglo XV había que tener vigilados y controlados los términos ya sea para evitar que se escape el ganado ya sea para evitar que en este caso se pierda porque está un camino mal es el que había personas que se dedicaban a vigilar todo este tipo de infraestructura si las altas perillas que había en la zona en el margen izquierdo de Gerena eran peligrosas también lo eran en el margen derecho en el arroyo que llamamos del Salado aquí hay mucho no voy a entrar en detalle porque sería mucho pero ahí vemos algunos caminos de madera que se han ido reconstruyendo pero vemos lo que os quería traer prácticamente es ver la dificultad de mantener constantemente este es un tema que la historiografía y ahora quería comenzar con el tema son pocos los trabajos dedicados a caminos es decir para el tema español algún trabajo general pero realmente más allá del trabajo dedicado a la normativa normativa regia es decir desde la partida de Alfonso Dessi hasta los reyes católicos por el periodo medieval más allá de la normativa son pocos los casos de estudio en este caso yo dedico un artículo pero en mi tesis tanto al tema de los caminos centrando en el caso de Jerez ya lo explicamos tanto a la infraestructura portuaria centrado también en el caso de los embarques de Rezano quiero hacer también la importancia de centrarme en estos aspectos la documentación si existe de archivo a partir de los consejos ya sea narrando o menos nos da una visión diferente y nos permite a partir del caso local sacar ejemplos que nos permitan verlo a nivel general es decir el caso de Jerez no sería muy diferente más allá y salvando la distancia con lo que ocurría en otros lugares no sería el caso portugués pero para el caso castellano no creo que se diferencie es decir realmente un caso de estudio sobre cómo se financia cómo se mantiene y las problemáticas que hay en esa lucha de poder consejos terratenientes mercaderes y campesinos del lugar es decir esa relación de poder esa relación también de la problemática arquitectónica de cómo se construyen los puentes las medidas exactas los motivos de su construcción todo eso creo que es fundamental que a partir de estos casos de estudio que no han sido tomados en cuenta sí desde la arqueología pero desgraciadamente no en esta zona hay que estudiar yo sé que a veces faltan fuentes sé que es un tema tedioso porque es verdad que hay otros de la normativa ya te lo permite mucho más sencillo pero cuando pasamos de la normativa la realidad del problema de los caminos de la infraestructura vemos que es una realidad mucho más dura mucho más compleja y que realmente toda la sociedad de una manera u otra está explicada pasamos de un problema que puede parecer de historia del arte o de la arquitectura a un problema de historia social construir un camino desde el rey que autoriza hasta el campesino labrador por el que pasan por sus pequeñas tierras el camino todos están involucrados es decir que realmente es un problema que atañe a todos las deliberaciones que hay en los consejos pues son a veces muy largas el consejo de Ayer tiene unas estructuras muy ricas matices donde todas las opiniones de los oficiales del consejo se recogen y nos permiten ver tanto las problemáticas como realmente las deliberaciones en algunos casos se dice no se construye el camino porque no tenemos dinero en otros casos dicen si lo construimos y vemos que los que quieren construir ese camino son curiosamente los oficiales por los que ese camino pasa cerca de sus propiedades es decir vemos una lucha de poder que camino al final vemos una lucha de que camino se construye el que más interesa a la mayoría que el camino se repara primero que fuente se repara primero porque las embarcaciones de esos puertos fluviales porque ese puerto fluvial se va reparando a partir de 1500 hay un puerto hay un muelle de piedra en el portal porque hay un muelle de piedra en el portal hay un muelle de piedra porque realmente los terratenientes en ese momento hay un auge del comercio atlántico el Jerez empieza a ser un núcleo de referencia obviamente a la públicamente en esa convivencia con Cádiz en el Puerto de San María y en ese momento los terratenientes quieren que su puerto sea de piedra porque ellos quieren un puerto que les permita sacar su mercancía y lógicamente enriquecer a ellos y a toda la sociedad que lo involucran entonces ahí vuelvo a hacer hincapié en el tema de que aunque se parezca un caso de estudio que podrá llamar alguno caso local caso de microhistoria pero este caso este caso de Jerez de la Bahía pero hablo de Jerez porque no existe publicación en la Bahía nos permite comprender la realidad y la problemática de la infraestructura más allá de si el camino tenía tanta distancia si el camino era más amplio o menos amplio si se gastaron más piedras o más piedras que se la cojan pero que no la traiga aquí porque no es mi objetivo pero es interesante saber que una buena parte de la economía local de una hacienda con Sejil y esta ciudad era rica se gastaba en esto temas que la historiografía en su gran mayoría si alguien conoce los temas del tema portugués la verdad me interesaría saberlo porque lo desconozco pero la historiografía castellana estuve revisando y son pocos los trabajos algo de Córdoba de la llave para el caso de Córdoba pero realmente son pocos los trabajos a partir de la documentación la ecología es diferente y se aporta documentación pero la documentación notarial la documentación con Sejil y toda la problemática es muy muy raro que se hayan dedicado a ello si alguna infraestructura un gran puente pero no si a lo que es la problemática que yo hablo viario por eso el caso este puente de la cartuja el último que se construye en Jerez era un puente ya bueno un puente que hoy día se utiliza bueno ahora se ha cambiado pero el puente si existe el puente que es utilizable es un puente que se construye a finales ya en México del siglo XVI un puente además que es un puente sólido de piedra y este puente se construye por un motivo muy sencillo los ataques a la costa empezaron a ser importantes tanto por los franceses por los piratas etcétera etcétera había que reforzar la protección y como Jerez de la Frontera tenía el ejército más importante la cubierta más importante los caballos tenían que pasar entonces este puente permitía que la caballería jerezana rápidamente cruzase el río Guadalete y pudiese conectar precisamente con la con aquí lo voy a poner con la costa es decir volvemos otra vez aquí vemos como Jerez de la Frontera y toda la costa pues este gran río Guadalete que lo vemos aquí había que salvarlo el puente se construye aquí y a partir de ese momento Jerez de la Frontera puede ayudar sin grandes problemas a todas estas poblaciones al igual que también ayudaba al resto es decir un motivo que fue más sencillo había que asegurar la presencia de la caballería que de otra manera imposible que variase y bueno un barco mucho menos los barcos que subían eran barcos que no podían permitir que montara toda la playa hablo de Jerez hablo de su entorno el 90% de los casos está ahí no más de 10 kilómetros alrededor de la ciudad todo lo que está más allá de la ciudad esos caminos secundarios esos caminos de arena se siguen manteniendo pero no son aquellos que llaman la atención o al menos eso que se muestran en las quejas de los que siguen ¿por qué? porque la gran mayor unión parte de la producción principalmente de olivar y vino que son los grandes productos para embarcar que son los grandes productos que tienen ese interés a partir del crisis 16 se encuentran en los alrededores el cereal se sigue sacando lógicamente pero hay menos referencia a infraestructura viaria y portuvaria relacionado con ello no sé si he ido un poco rápido he intentado resumirlo un poco traía muchos papeles con muchas notas pero al final he optado creo por hacer un resumen me parecía que no era más adecuado leer casos de estudio porque para eso tengo algunos publicados en si lo queréis buscar tengo un caso además que publiqué hace unos años y yo creo que ese es el caso de estudio muy completo antes y cuando espero que salga también podré reconstruir el caso de infraestructura portuaria pero le diera eso hacer hincapié en que hay una documentación que nos permite estudiar cosas diferentes ojalá la arqueología nos ayude a aportar lo que yo en mi caso la documentación no puede y vuelvo a hacer hincapié la importancia de los GIS la importancia de referenciar aquellos datos que nos dan tanto la arqueología como nos da la fuente es decir eso y esa toponimia esa rica toponimia que da la documentación que a veces la toponimia bien situada en un mapa nos permite comprender muchos problemas porque la toponimia siempre dice algo la toponimia y ahí por ejemplo en este caso tenemos la suerte de contar con maravistas que nos ayudan porque muchos de esos topónimos nos están dando una idea de lo que había allí al que ir de si población andalucía bueno cuando la población cristiana llega los cambios que hay y los topónimos es decir realmente yo creo que es importante que cada cosa esté en su sitio y que está muy bien leer un topónimo en una obra en una obra suelta pero que esos topónimos esos espacios esos lugares tienen que tener su reflejo en un mapa porque si no a veces estamos hablando de lugares pero los lugares tienen un sitio por eso hago hincapié de nuevo hay que apostar ya no solo con la cartografía sino cartografía digital el uso de los GIS que las cosas vengan a su sitio y desde ahí esa es mi apuesta y espero que una de mil años de acción post-dom es esa apostar por las nuevas tecnologías para creo que es un punto yo creo que nos va a marcar creo que se está haciendo la arqueología muy bien para la historia la historia de la diva creo que no tanto y está muy bien trabajar con cartografía histórica hay grandes trabajos sobre cartografía histórica para estudiar puertos pero esos puertos que se georeferencien que esa toponimia se guarde que se compare y que hagamos libros de historia medieval con cartografía porque las cosas pasan en un sitio y en un lugar y eso es la reflexión final que quería hacer reitero mi agradecimiento a los organizadores y espero que que me hayan podido entender mi español igual que yo entiendo que se va a hablar un poco rápido que estoy un poco cansado así que cualquier duda sugerencia cuestión aquí estoy para intentar contestarla muchas gracias aplausos